Olá, eu sou Marina Dias, estou aqui no Campeonato Brasileiro X-Combat de Jiu-Jitsu. Vou conversar aqui agora com o Vinícius da Game Fight, né? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom, você lutou hoje, saiu fitorioso, já vem aí com várias vitórias durante esse ano. Me falaram que esse ano foi seu, né? Todas as lutas. Todos, todos. Fui campeão, fui campeão nos absolutos também. Fui feliz, graças a Deus, Deus tem me honrado. E o meu professor que realmente tem feito uma preparação física boa com a gente. A malhação de manhã é obrigado, a gente tem que malhar a nossa alimentação. Então, isso que tem me dado um bom resultado. E como que foi essa preparação? Como que está sendo, né, essa preparação? Para mim tem sido bom, porque realmente isso tem mexido com o meu corpo. Eu pesava 96 quilos e hoje estou pesando de kimono 85. Então, eu vejo que isso tem me dado muita capacidade para treinar. Eu acho que estou mais rápido, vou estar mais leve, estou mais forte e rápido. Então, isso para mim tem me dado uma boa condição física. E o que você está achando do evento aqui hoje? Achei bom. Eu moro aqui do lado, eu moro no condomínio aqui do lado. Então, para mim, tem sido maravilhoso, porque o evento aqui no bairro é bom, porque nunca teve um evento aqui. Geralmente é em Niterói, na Ilha do Governo, andou dois sempre longe para a gente. Então, aqui para mim realmente tem sido excelente. E hoje foram quantas lutas você fez? Eu fiz três lutas. Como que foram? Conta aí para a gente. Todas as minhas lutas foram para a finalização, não levou nem dois minutos. Cada luta, mais ou menos. A minha final levou um minuto e vinte. Legal. Quer deixar um agradecimento, então, aí? Quero, sim. Eu queria agradecer a minha equipe, os alunos que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, e ao meu professor em particular, que me ajudou a ser o que eu sou hoje. E, particularmente, queria agradecer pela mãe do Amaral, que é o líder da equipe, que veio a falecer essa semana, hoje ele não pôde estar aqui. Eu queria fazer esse agradecimento para ele. Boa, Amaral. Legal. Parabéns e muito, muito sucesso. Obrigado. Marina Dias para o X-Combat. Obrigado. Obrigado. Obrigado.